A paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 17º domingo do tempo comum. Último domingo também do mês de julho. Depois iniciaremos o mês de agosto, se Deus quiser. E continuamos, é o terceiro domingo, do discurso em parábolas. Encontramos três parábolas e meia, podemos dizer. Por que? Vou explicar. A parábola, duas semelhantes, daquele homem que encontra um tesouro escondido no campo e compra. O campo vende tudo para comprar aquele campo. Igualmente, mais ou menos, faz o homem que busca a pérola mais preciosa. Quando encontra, vende tudo e consegue comprar aquela pérola. A terceira parábola é de uma grande pescaria, a rede apanha, diz o Evangelho, tudo, tudo, a rede apanha. Mas depois vai fazer o quê? Peixes bons e peixes que não prestam. Por isso, depois, os pescadores, evidentemente, uma imagem muito concreta que Jesus pegou na prática da convivência com os pescadores, na beira lá da cidade onde ele andava, também no lago de Tiberias, evidentemente, os pescadores depois colocavam de um lado os peixes bons, que eram para ser vendidos e comidos também, claro, consumidos, e o resto era jogado fora. Estas são as três parábolas e a meia parábola é o final do discurso em parábolas, que diz que tudo aquilo que o Senhor ensinou ao discípulo do reino, essa é outra comparação, por isso alguns consideram que seja uma parábola e outros não, ou uma micro parábola, o que é que faz? Uma semelhança entre o discípulo do reino que faz o quê? Como um pai de família que do seu tesouro, do seu baú, onde guarda as coisas, tira coisas novas e coisas velhas. Interessante. Ou seja, sempre tem algo novo e, ao mesmo tempo, memória, lembrança das experiências passadas, que às vezes podem ser positivas, às vezes negativas, mas toda a nossa experiência é como se fosse um tesouro do qual nós devemos saber aproveitar. Mas voltamos às três parábolas principais do Evangelho deste domingo, entendendo que, sobretudo, a parábola da pescaria, dos peixes bons e dos peixes que não presta, é semelhante e podemos explicar à luz também da parábola do joio e do trigo de domingo passado. Ou seja, a final da colheita, no caso do joio e do trigo, aqui no final da pescaria, cabe aos pescadores fazer a divisão entre aquilo que presta, a parábola fala dos anjos que virão separar os homens, é um julgamento, um julgamento final não cabe a nós, cabe ao Senhor. Mas vamos voltar ao assunto do bem e do mal, para entender bem por quê. Porque as outras duas parábolas, do tesouro escondido no campo e da pérola preciosa, também nos ajudam a entender. O bem e o mal. Já vimos, afinal, qual é a proposta que o Senhor nos faz? De não ser nós a julgar. Isso não quer dizer, repito mais uma vez, com um pouquinho mais de aprofundamento, talvez, não cabe a nós julgar, digamos, os outros. O que nós devemos aprender a fazer é nós, pessoalmente, ter certeza daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Ter certeza, que também não significa que não buscamos mais. Isso é interessante. Parábola do tesouro e da pérola preciosa. Continuamos a buscar, até encontrar aquilo que, com certeza, é bom de verdade, é o bem da verdade. Mas voltarei. O que interessa é não julgar. Portanto, ter aquela paciência histórica, podemos dizer, de comunicar, sim, as coisas grandes, bonitas. Mas não cabe a nós condenar. Acho que ao longo da história já fizemos tantas fogueiras, se podemos dizer assim. E a tentação, muitas vezes, é de julgar as pessoas. Dizer a alguém você não presta, por exemplo. Ou pior, dizer a alguém você vai para o inferno. Quem somos nós para poder julgar, repito, a vida das pessoas, as escolhas das pessoas? Por que temos que deixar isso à misericórdia de Deus? E o julgamento é a misericórdia, claro, de Deus. Porque Ele sabe o que passa na vida das pessoas. Nós humanos, a nossa justiça, é evidentemente no nível daquilo que nós podemos conhecer. Nós não sabemos como a pessoa foi também educada, qual é a experiência daquela pessoa que nós julgamos errada, de onde pode vir a revolta daquela pessoa. Por que escolheu aquele tipo de vida? Nós não sabemos. Se olhamos assim, superficialmente, claro que podemos dizer que está tudo errado. Mas será que aquela pessoa é realmente e totalmente, se podemos dizer, responsável também do que faz? Isso também não significa que tiramos a responsabilidade. Não, mas significa que nós olhamos a situação também daqueles e aquelas que nós achamos errados, não com o olhar de quem condena, mas com o olhar de quem quer ajudar a descobrir o bem. E muitas vezes descobrimos o bem também por caminhos errados. A pessoa pode descobrir o bem também por caminhos errados, por que não? A misericórdia de Deus é grande, a bondade de Deus é grande, as possibilidades ao longo da vida de mudar de vida, de conversão, são extremamente, são o dom de Deus. Não cabe a nós julgar de antemão. Nos evangelhos, Jesus sempre dizia às pessoas, vai em paz, não pegue mais. O que podia fazer de perdão e de dizer à pessoa de mudar de vida, é claro o que Jesus fazia. Portanto, que bom, quando nós temos a paciência e estamos mais de Deus, que é Ele que dá o tempo, depois que a rede chegar, que vamos dividir os peixes, depois que vamos dividir o jogo do trigo. Mas, por enquanto, estamos aí. Agora, é claro que cabe a nós saber o que vale mais. E por isso, agora, são duas parábolas do tesouro e também da pérola preciosa. Por quê? Porque esta outra dinâmica do reino também, que nós devemos descobrir, é uma busca para não ter sempre a certeza que a nossa ideia é um bem absoluto e, portanto, somente quem faz, por exemplo, igual a nós, a estes que são bons, que não pensam como nós, quem faz diferente de nós, é quem disse que está fazendo errado ou está fazendo o mal. Por isso, tem que distinguir o bem do mal e não simplesmente quem faz diferente, quem pensa diferente. Nós estamos ficando, às vezes, intolerantes, estamos ficando pessoas que julgam. Isso não é bom. O que cabe a nós é ter o mais possível esta capacidade sempre de busca do que vale mais. E quem é que vai nos ajudar a fazer isso? Quem é que nos aponta o tesouro e a pérola mais preciosa de todas para o qual, para comprar aquele campo onde está o tesouro, diz a parábola, a pessoa que encontrou aquele homem, por acaso, olha aí, ou por um dom de Deus, encontrou, vende tudo, vende tudo, ou seja, toma uma decisão, não só radical, podemos dizer, mas total, a certa altura. E, igualmente, faz aquele que encontrou a pérola preciosa. É tão preciosa aquela pérola que as outras não valem mais nada. Prefere vender o resto para poder ter, comprar aquela pérola. Significa que encontrou o que vale mais. Ficou claro isso? Agora, quem é que nos ajuda a descobrir o que vale mais? É o Senhor. É a luz da sua palavra. É a busca deste reino. Vale a pena gastar a vida para que o reino cresça? Claro que nós já sabemos. É o reino da bondade, é o reino da justiça, é o reino da paz. Quantas vezes nós achamos que não vale a pena gastar energia para fazer crescer a paz? Por exemplo, gastamos energia nas nossas famílias, para o bem, a paz, o diálogo, ou gastamos energia para fazer fofoca, talvez, semear, inveja, raiva, vingança? Simples. Se nós gastamos energia, isso aí é o que vem de tudo para comprar. Ou seja, o resto é tempo perdido. O que é para o mal, o que vale menos, não vale a pena. É melhor gastar tempo, energia, vontade, imaginação, criatividade, também nas nossas comunidades, para o bem, para a fraternidade, para caminhar juntos, para ajudar aqueles que estão precisando. Desta forma, nós procuramos e decidimos de que lado também nós vamos gastar a nossa vida. E por que vamos gastar a nossa vida. Por isso é interessante. Vale a pena fazer um pouco de exame de consciência, nessas duas considerações que eu fiz. Primeiro, acreditamos que ter encontrado Jesus Cristo, o Evangelho, a sua mensagem, é um tesouro, que não merecemos ter encontrado. Talvez tem pessoas que se soubessem um pouquinho, só um pouquinho daquilo que nós, com tantas missas, com tantas comunhões, com tantas pregações que já escutamos, o que é que mudou da nossa vida? E às vezes nós julgávamos pessoas e nós entendemos que se um pouquinho de toda aquela bondade de Deus que nós recebemos, daqueles presentes, dons de Deus, carisma, chama como quiser, que Deus nos dê, nos deu, talvez estejam produzindo frutos, teriam produzido ou poderiam produzir frutos muito melhores e maiores do que nós. Se lembra a terra boa, onde a semente caiu, 30, 60, 40. Mas tudo pode ser terra boa, depende também, a semente está aí. E nós que recebemos tantas propostas, tantos ensinamentos, estou fazendo uma reflexão para nós cristãos, parece que às vezes o cristão não dá o valor que deve ao Evangelho que encontrou. Não encontrou o Evangelho, não vale a pena. Gasta tempo para tantas coisas e não tem tempo para provar com a sua vida, testemunhar que encontrou de fato algo que vale a pena. O resto é importante, bonito, vale, mas nem tanto como ter encontrado o Senhor, a nossa fé, a comunidade, a fraternidade entre nós. Por isso há decisão. Precisas vir tomar uma decisão. Deve ser visível a decisão. Agora tem cristãos, nós também, cada um de nós tem as suas dificuldades, que fica em cima do muro. Vou, não vou, vou, mas depois vou dar um tempo, porque parece que se arrependeu do batismo que recebeu, se arrependeu do sacramento que recebeu, se arrependeu até de ser cristão, de ser católico, etc. Mas não vou insistir, acho que ficou claro. Agora, sejamos como esse pai de família, discípulo do reino, que do seu tesouro que encontrou, sabe tirar coisas novas e coisas velhas. Ou seja, o que aprendemos? E o que é que podemos entender mais, buscar mais? Não é a novidade. Mas Jesus, de fato, e a experiência da bondade e do bem, é sempre uma novidade. E se lembramos o bem que fizemos e não ficamos felizes, nos arrependemos de ter feito o bem, é essa coisa velha. Já fizemos, mas estamos felizes de ter feito e vamos fazer mais, vamos produzir mais frutos para bons, de bondade, de forma que pareça claro o valor do que encontramos e a decisão que tomamos. Que o Senhor nos dê força, luz e coragem. Amém.